Precisamos falar O que pode acontecer A estrada do rock você pode entender É difícil falar, é só você viver Abandone o seu preconceito Você não pode ser perfeito Nós só não queremos baixo astral Pois o rock é nosso ideal No corpo de juventude e inspiração Energia que explode o coração Energia que explode o coração Música 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 Resolvemos reclamar Pois o rock é o chão E não pode acabar Resolvemos prosseguir Pois o rock é o chão E não pode acabar Música 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 Música